O que é que a vida é apaixonada por você? A bênção é a vida, a vida 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 é a vida. O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você? O que é que a vida é apaixonada por você?